salve família firmeza como vocês estão domingão de sol com chuva para chegar e hoje o projeto é aqui mais um grafite na grade e aqui no metrô sumarei a ideia é colar um indo e um voltando hoje o bom que aqui é pelo menos desse lado é alto dá para fazer tranquilo lado de lá já vai ser mais chato e de repente eu faço daqui também os dois lá de cá e eu faço um indo e um voltando isso dá mó trampo porque é sujo tudo descascada tinha que trazer uma espátula lá no real toda hora toda vez que eu venho fazer isso aqui toda vez que eu venho para fazer isso eu esqueço da espátula mas eu vou fazer do jeito que dá o material que eu tenho aqui com um pouco de espaço da no cartão de memória da câmera que tem aqui e é isso vamos que vamos é o kit olhinha potinho olhinho um para o lado de cá e um para o lado de lá o que eu faço para cá vou fazer o de cá o negativo e o de lá com o tornado de preto mesmo esquema para quem não sabe no primeiro vídeo que eu soltei desse rolê assim eu mostrei o processo de como eu fiz então quem tiver curioso para saber como eu fiz isso aqui vai lá no vídeo que vai estar aí no card vou deixar para vocês está vento muito vento então vou ter que deixar tudo dentro da mochila mesmo passar muito carro então vamos lá né acho que eu vou tentar tirar um pouco dessa dessas crostas aqui para poder fazer o povo deve estar passando aqui me olhando para aqui que esse maluco está fazendo pendurado nessa grade raspando ela para ela ir para cá com a câmera na cabeça uma galera passa aqui e fica olhando com essa afeição tá ligado mas estão aí vai já meteção de louco já começa aqui literalmente parece um louco bom é isso também não vou deixar zerado né porque senão vou ficar o dia inteiro raspando essa grade aqui igual um louco já vou começar daqui para lá já estou pensando em talvez eu faça os dois juntos não sei talvez eu comece daqui para lá faça um aqui um do outro lado e vai e volta dá aquela gesticulada aqui só para dar uma disfarçada né sei lá estou pressentindo que eu vou tomar uns enquadros aqui hoje mas eu vou arriscar do mesmo jeito né só esperar eles começarem a andar que aí eu começo a preparar as coisas vamos que vamos vai dar tudo certo é isso cola não sei se essa cola vai dar para tudo acho que vou fazer dos dois lados não sei se eu faço já indo e voltando ou se eu faço só indo ou depois eu faço só voltando eu não me perder vamos ver acho que vou fazer um de cada vez mesmo para não dar problema o processo é esse vocês já sabem o processo é esse vocês já sabem já entenderam eu não vou gravar tudo por conta de bateria por conta de espaço meu cartão de memória quero fazer dos dois lados e de repente gravar alguma coisa que possa acontecer é não? ele é bem chatinho de fazer na real mano não pega direito nesse ferro fica enrugado escapa olha olha estamos indo depois que fica também já não solta mais estamos no 14 chegamos no R está acabando é um processinho cansativo a mão vocês não imaginam como está o botão de liga e desliga da Gopro pura cola para mim ainda é uma surpresa estou igual vocês só estou fazendo não estou vendo se está ficando bom ou não nem nesses intervalos de de vídeo que eu estou fazendo aqui porque eu não quero perder tempo eu quero fazer o mais rápido possível e eu confio no que eu fiz então só vamos estamos chegando ao fim do primeiro umas folhinhas só e aí finaliza mó trampo hein mó trampo demora olha suja tudo a mão se bobear suja toda a roupa eu sujeito da câmera mas acabou a primeira parte deu tudo certo só não sei se vou ter cola o suficiente para a segunda parte ver se eu consigo fazer uma mistureira boa curtiu irmão? é pode crer valeu mano oi? é nóis irmão cuidado aí fora no meio do trânsito foda-se bom acabei esse lado deu certo acho que deu bom hein? não vou nem olhar agora já vou começar o outro lado se não vai chover agora é tudo do lado de lá tá achando que é fácil agora não vai dar não agora não vai dar não já vi tudo me ajuda aí pô só aí tá quase no fim faltam 5 não rasga não só porque eu comecei a gravar essa daqui vai querer dar esse chabuzão todo é o caralho ai que filha da puta velho porra pra mim a grade mais cascuda que eu peguei foi logo essa melhor que eu limpei mas essa daqui tá foda a chuva sem rodar numa testona indo e voltando não tem como não ver fiz o fundo verde com as bolinha verde com as bolinhas verdes pra já confundir com com a grade mesmo pra ficar na mesma pegada ó, tá acabando tá só mais uma a última a última a última e aí e aí e aí e aí e aí tô ansioso tô ansioso pra ver o resultado dos dois lados vocês não tem ideia do quanto tempo demorou pra fazer isso aqui que eu vou diminuir bem que eu vou diminuir bem o vídeo e aí matar a lombrega acho que agora vai acho que agora vai e aí e aí e aí já fiz aqui e no outro lado também aí sim e aí ficou da hora gostei mano muito e aí esse lado tudo bagunçado né nossa ficou animal não é porque fui eu que fiz não mas eu achei bem louco eu acho bem louco essa técnica tá bonito as coisas estão da hora gostei mano gostei mesmo aqui fica tudo bagunçado e pra quem vem de lá deixa eu ver aqui também é isso família tamo junto vou tirar umas fotos agora fazer um registro aqui com o celular curtir um pouco o rolê dar uma namorada nele aqui a galera tá fazendo um rapel ali nossa ficou muito bom isso é louco gostei demais é bom porque é dessa vez é do jeito que vocês falaram um de cada lado pra quem vai e pra quem volta ficou louco certo família então é isso tamo junto um forte abraço até a próxima e aí é isso né família valeu até a próxima tamo junto um forte abraço gostei tamo aqui frente do metro sumaré e é isso vamos que vamos muito obrigado aí a todo mundo que acompanha um forte abraço é nóis fui